Música 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 da CJ1 do Paraná, senhor Jusimar Moreira, representando o senhor Fred Amaral Catani, controlador-chefe da Controladoria Regional do Rio Grande do Vesão do Paraná, senhor Lásson Orlando, coordenador de habitação do Vesão do Paraná. Amém. Desfila neste momento a banda de música da 5ª Região Militar, 5ª Divisão de Exército, comandada pelo subtenente Daniel. O Estado-Maior, 5º Batalhão Logístico, desfila sob o comando do Major Robson Poço. A Companhia Logística de Manutenção, desfila sob o comando do 1º Tenente Kess. A Companhia Logística de Suprimento, desfila sob o comando do 1º Tenente Mariano. A Companhia Logística de Saúde, desfila sob o comando do 1º Tenente Costa. A Companhia de Comando e Apoio, desfila sob o comando do 1º Tenente Mariano. A Companhia Logística de Saúde, desfila sob o comando do 1º Tenente Mariano. A Companhia Logística de Saúde, desfila sob o comando do 1º Tenente Mariano. A Companhia Logística de Saúde, desfila sob o comando do 1º Tenente Mariano. A Companhia Logística de Saúde, desfila sob o comando do 1º Tenente Mariano. A Companhia Logística de Saúde, desfila sob o comando do 1º Tenente Mariano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.